Esse vídeo conterá spoilers sobre o filme Shazam! A gente vai comentar tudo pra vocês, tive a oportunidade de vir na pré-estreia Queria até agradecer o Shopping Recife pela oportunidade Estou muito feliz, não poderia estar mais feliz Estou contente com esse filme enquanto filme de herói E é um dos melhores filmes de herói que eu já vi Pelo sentimento, pelo calorzinho que passa pros nossos corações Então vamos comentar tudo agora? Vamos embora! Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter Foi lá no Instagram que sorteamos ingressos pra pré-estreia Também visita o site aí na descrição e ouve o nosso podcast Mas agora vamos comentar sobre esse filmaço que é Shazam Que momento, pessoal! Primeiramente eu queria comentar com vocês sobre a história É uma história que me cativou bastante O elenco tá incrível Você gosta de acompanhar aquelas pessoas As relações estão muito bem trabalhadas também O elenco infantil Meu Deus do céu, você quer ver mais Quando você sai de um filme ou acaba um episódio de uma série ou acaba um livro Querendo ver mais daqueles personagens É porque funcionou muito bem toda a dinâmica Então no começo do filme já somos apresentados aos conceitos, os poderes do Shazam Na teoria Através da jornada do Dr. Silvana Ainda criança Eu achei bem interessante terem começado por aí E é bem sombrio, né pessoal? Como tudo é trabalhado ali Sob a ótica do Dr. Silvana E depois é que acompanhando o Billy Batson Já com a teoria introduzida Vamos à prática O cara consegue se transformar em Shazam Foi meio que o momento de desespero, né? Do Shazam Original Não tem mais ninguém Vai tu mesmo, sabe? Porque ele viu que se ferrou O Silvana conseguiu libertar os sete pecados capitais Então o Billy Batson Precisa arcar agora, né? Com esse fardo de ser o Shazam No começo não é nem tanto um fardo pra ele Porque ele fica muito contente Imagina uma criança com os poderes do Superman É isso que acontece no filme E por falar nos poderes É aí onde tá grande parte do humor do filme O Billy Batson enquanto o Shazam Testando os seus poderes Testando ser indestrutível Indo na loja de conveniência É uma das melhores sequências do filme Por favor, gostaria de uma das suas melhores cervejas E é muito legal que as crianças não curtem cerveja Vamos pegar o salgadinho mesmo Então é tudo muito inocente Tudo muito de leve O que Deadpool teve de humor Brincalhão com esse universo dos heróis De uma maneira pesada Shazam tem de uma maneira leve E a DC precisava de um filme leve como esse O humor não tá só nos superpoderes e no seu uso Mas também em algumas cenas de personagens específicos As dinâmicas, claro Tem uma cena que me chamou muita atenção no humor Quando o Shazam tá enfrentando o Doutor Silvana no terceiro ato É um dos momentos de ápice da batalha deles E o Doutor Silvana começa a dar um discurso de vilão E a gente vai escutando aquele discurso Mas sob a ótica do Shazam o cara tá lá parado Não tá escutando nada o Shazam Então é muito engraçado Porque às vezes tem essa noção O cara tá mega distante falando e o outro entende A gente vê muito isso em anime, os desenhos japoneses Então eu achei muito engraçado essa cena Eu gostei muito da versatilidade do Billy Batson e Shazam A gente vê que o ator Mirim é valorizado Porque parece que só o Shazam pode resolver os problemas Ele enquanto o Shazam Mas a forma do Billy Batson é importante Tem um momento que ele tá enfrentando o pecado capital da Ira E ele vira criança novamente pra poder escapar Ficar menorzinho e escapar Então foi usado de uma maneira inteligente A reversão dos poderes Me lembrou um pouco o Chopper de One Piece Que varia em tamanho com as suas formas Quando o Chopper de One Piece fica grande Ele usa essa forma pra ficar mais forte Enfrentar o inimigo na porrada Mas às vezes ele fica pequenininho pra poder escapar de um golpe Essa cena do Shazam Você pode perceber muito na luta do Chopper contra o Kumadori E aí a gente pega bem a referência Não sei se a galera do filme viu essa cena Mas capaz, né? Então eu achei um poder bem utilizado para o Billy Batson e Shazam Duas coisas que me impressionaram bastante nesse filme Foi o drama e a violência E aí eu fico preocupado com o tom que a DC quis encontrar pro filme No geral é um filme leve, tranquilo Mas quando você vê o doutor Silvana mostrando os sete pecados capitais Pra alta cúpula da empresa do seu pai, né? As indústrias Silvana Pô, os pecados capitais devoram a cabeça do povo Não mostra sangue, mas é muito crua E um filme que a gente vem falando que é leve e tal Quando chega nessa cena você fala Caramba, isso era necessário Mas de boa Eles conseguiram conduzir através de um jogo de câmeras De uma maneira que não fique tão explícito assim Mas ainda assim eu achei pesado E em questão do drama eu também achei pesado Por exemplo, a gente vê que a Marvel Ela trabalha drama e violência De uma maneira incrível Tá ali A gente entende Mas não é tão explícito assim O drama aqui em Shazam Ele é forte Quando você tá acompanhando a jornada do Billy Batson E ele encontra sua mãe E ele descobre que foi uma escolha dela Abandonar o menino É pesado, galera É aí que rende o momento de lágrimas no filme Meu Deus Porque a gente entende o cenário Da mãe do Billy Batson 17 anos, imatura E um filho, a responsabilidade E o pai não queria cuidar Essas coisas que acontecem, sabe Mas é de uma crueldade tremenda Independente da idade Você vê a criancinha ali Escolher, vou abandonar Sabe, é um salto de desespero No abismo que você dá assim E por mais que tenha havido reencontro Eles não vão ficar juntos Porque já não tem aquilo, né O Billy Batson, ele pensou que a mãe dele Ia abraçar, dar colo e criar E não Não Ela tá vivendo uma outra vida É uma vida Provavelmente é uma continuidade Daquelas escolhas dela De mais jovem, né E ele percebe que a conexão dele É com a sua família Adotiva E isso é muito lindo Ele poderia ir por um outro lado É uma criança Ele poderia ter entrado em desespero Numa mega paranoia ali Mas ainda bem que ele Conseguiu fazer as engrenagens Do seu cérebro rodarem Da melhor maneira pra ele Ver que há amor e esperança Naquela família É muito linda a mensagem, né A família é aquela que dá amor É aquela que Tá lá Te dando apoio E criando Não quem gerou Então eu gostei dessa mensagem Do filme Mas acho que a DC trabalha temas De uma maneira muito forte Poderia dar uma amenizada É a parte do filme, né O drama e a violência Que você lembra um pouquinho De Batman vs Superman Homem de Ass Mas olha, eu gosto desses filmes Tá bom, então Por mim, tá de boa Eu só acho Que o momento do filme Shazam É um pouco problemático Ele teria que vir Depois de Aquaman Em questão da DC Para com ela mesma Veio no melhor momento possível Mas você vem Depois de uma Capitã Marvel Que ainda tá lucrando O boca a boca Ainda tá gerando Venda de ingressos E tá aí Daqui a 25 dias Vai chegar o Vingadores Ultimato Então sabe Shazam Ele poderia ter uns 2 meses De sala de cinema Mas a vida útil dele Provavelmente vai ser menor Em diversos lugares Porque quem vai tá vendendo É Vingadores Ultimato Então Dentro do universo da DC O timing tá perfeito Mas Tomando como referência A concorrência Bad timing Total Fico Um pouco Agoniado Com os resultados Que esse filme pode trazer Mas eu acho que vai dar bom Galera São propostas diferentes Eu sei que Muita molecada Pode Ah eu quero ver O Ultimato Mas podem ter outros Que se interessem mais Pelo lúdico Do Shazam Beleza? Eu gostei muito dos vilões Eu não tava dando muita coisa Pelo Dr. Silvana Nos trailers Sabe Eu dei uma pesquisada Vi que ele é um vilão importante De Shazam E aí ele me surpreendeu Positivamente no filme A origem dos poderes dele Porque tipo Quando eu vi o trailer Eu ficava Véi Eu não conheço muito Shazam Certo? Então eu ficava Como é que esse cara Pode lutar contra o Shazam Que só em falar Shazam Vira Um dos seres mais poderosos Do universo DC Era uma criança E só ao dizer uma palavra Tá lá uma montanha de músculos Voando Super poderoso Beleza que ele tá testando Seus poderes Mas ele consegue Chegar num Um grande nível Nesse filme Ele consegue se aperfeiçoar E aí o Silvana Enfrentando e tal Você entende Tudo bem direitinho É como a gente falou No começo desse vídeo Já no começo do filme A teoria Os poderes que regem Sete pecados capitais E o poder do Shazam São explicados No começo do filme E aí a gente vai vendo Através do Billy Batson Na prática E por falar Nos sete pecados capitais Eu não tava Esperando Que a participação deles Fosse Tão forte No filme E só queria Parabenizar A campanha de marketing Que conseguiu Omitir dos trailers Na questão de conseguir A estratégia Decidiram Omitir Dos trailers Os sete pecados capitais A família Shazam E são fatores de surpresa Os sete pecados capitais Logo no começo do filme E a família Shazam No final Que te deixam louco Pelo filme Eu ouso dizer Em questão de marketing Que Batman vs Superman Teria sido melhor Se o terceiro ato Elementos do terceiro ato Como o apocalipse Tivessem sido omitidos Eu não falo que Corrigiria os problemas Do filme Ou melhoraria Mas em questão de bilheteria Fez 850 870 milhões Acho que teria passado Do bilhão Porque o fator surpresa É o que faz o boca a boca Reverberar mais E aí por exemplo Quando você fala De Shazam Óbvio No boca a boca Para os amigos Sem estar falando Da família Shazam Sem estar falando Dos sete pecados capitais Você não precisa falar Mas você mostra Através das suas expressões Do seu olhar E da sua síntese Que o filme é muito bom E a pessoa fica curiosa Pela sua reação E vai ver Então acho que Isso poderia ter funcionado Com Batman vs Superman Já que a gente Tá falando né Do DCU A gente ainda tem aí O Senhor Cérebro Pra comentar É uma das surpresas né Aí a gente já pode falar Das surpresas também A família Shazam em si Eu vibrei Em ver Toda a Os irmãos adotivos Do Billy Batson Transformados Que momento galera E eles brincando De ser criança Com aqueles poderes É um conceito Que a gente não vê No cinema Em filmes de herói Teve um filme Com o Tom Hanks Se eu não me engano Que era o Ser Grande né Mas não tem a ver Com superpoderes Então É uma linguagem nova E a gente sabe Que tem uma garotada Que curte muito Filme de herói E vai se ver ali Sabe Um dos garotinhos lá Mandando Hadouken Usando seus poderes De raio É muito brilhante Você vibra com ele Sabe Você tá feliz Porque você tá sentindo Que aquelas crianças Estão se divertindo Atuando como heróis Mesmo enfrentando ameaças Como Os Sete Pecados Capitais E o Doutor Silvana Então Eu achei o Tom Isso é bem importante né Pô Então é muito levado Pra brincadeira Não O Tom é muito acertado Você vê um perigo No Doutor Silvana E no Sete Pecados Capitais Mas você entende Como as crianças Se comportam E elas estão tranquilas Porque elas são Muito fortes né Você fica louco Mas enfim Temos o Senhor Cérebro Também como uma surpresa Ele aparece Tipo um easter egg No meio do filme Eu nem notei Depois é que eu fui Pesquisar certo Sobre o Senhor Cérebro E notei que ele Tava lá no filme E aí Temos ele na Cena pós-créditos Na primeira Que é a mais importante A segunda cena Pós-créditos galera É uma cena tipo Que pegaram do meio do filme Não colocaram no filme E jogaram lá pro final De boa É uma cena válida Sabe Tem uma Narrativa Uma brincadeira com o Aquaman Eu acho que é válido De se ver Tem cenas Que já não são tanto né Tipo o Capitão América Dizendo pra gente ter paciência Acho que vale a pena Mas a primeira mostra o Senhor Cérebro Chegando na Na cela do Doutor Silvana Que é preso no final Ele consegue sobreviver aí Também seria meio brutal O Shazam Matando A galera já Estilou Com o Homem de Aço Matando o Zod No filme Então eu acho que Foi de boa aqui Até porque é um filme Mais direcionado assim Ele tem esse tom Pra criança Então seria bem cruel né O vilão morrer Enfim O Silvana é preso E ele encontra o Senhor Cérebro Pink e Cérebro Juntos vão dominar o mundo Então eu acredito que No segundo filme Esses dois vão articular A volta do Adão Negro Beleza? O que até Me deixa Bastante pensativo Por quê? Quando o Billy Batson Ele invoca os poderes de Shazam Pra os seus irmãos adotivos Temos seis Shazams Cadê o sétimo? O mago que passa os poderes Pra ele diz Ó Eu e meus irmãos E tal Os sete tronos dos magos Você fica Pô Falta um Eu acho que esse outro campeão Era o Adão Negro E é louco né Porque Eu acho que ele é um cara que Chegou ao pináculo dos poderes De um campeão do Shazam Então eu acho que Mesmo unindo as seis crianças O Adão Negro Vai dar Dificuldade Então é bem interessante A gente notar que a DC Tá acertando Vimos aí depois De alguns abortos né Tipo O Esquadrão Suicida A Liga da Justiça Não enquanto conceito Mas enquanto execução E Algumas notícias futuras Tipo Erza Miller Parece que não vai mais ser o Flash O Ben Affleck sai do Batman E tal Tem Umas Coisas para serem resolvidas Só que Vamos focar no presente Vamos viver o presente Aquaman foi um filme Filmaço Shazam foi um filmaço A promessa do Próximo Mulher Maravilha Também é para ser um filmaço Vamos ver o que eles vão fazer Com a tropa dos Lanternas Verdes Vamos ver o que eles vão fazer Com o Flash Vamos ver como eles fazem Para Inserir O Superman Aí novamente O Superman que está inserido Nesse filme É um filme que se passa Tem muita ligação Com o universo DC Tipo Os acontecimentos são Easter eggs Mas você vê que se passa No mesmo universo Do Homem de Aço Batman é Superman e tal E você vê o Superman No final do filme Não é nem na cena Pós-créditos Na última ceninha mesmo Mesmo não mostrando O Henry Cavill Que símbolo Pessoal Eu achei Massa Eu acho que mesmo se o Henry Cavill Tivesse de boas com o estúdio Tivesse ali apto e tal Para gravar Eu achei interessante Omitir E ficar aquele clima Meio vaco e o frango Sabe Tipo Não Mostrar o rosto Porque o foco Tem que ser no Shazam E Resumindo Resumindo É um filme Que dá esperança Para o universo DC É um filme Incrível Girando em torno Dele mesmo Recomendo para todo mundo É o tipo do filme Que o fator replay É absurdo Eu não tenho muita vontade E acho que também Estou com 30 anos 31 Estou velho A gente fica dizendo isso Eu não gosto muito De ver um filme Novamente Num curto período De tempo Certo? Eu gosto de ver Tipo 5 anos depois 10 anos depois Mas com o Shazam Eu fico com vontade De colocar o filme Como background Sabe É relaxante O climinha do filme Pessoal O clima É É o coração Do diretor Falando com o nosso coração E Essa comunicação Se estabelece Através de fotografia Através de roteiro Através da direção Como um todo Então recomendo demais Deixa sua opinião aí Nos comentários Sobre o filme Shazam Certo? Dá like se você curtiu o vídeo Dá dislike se você não curtiu tanto assim Compartilha esse vídeo com os amigos Se inscreve no canal Clica no sininho É fazendo tudo isso Que o algoritmo do YouTube Vai entender Eu tenho interesse pelo All Blue E sempre te notificar Quando tivermos novos vídeos Sobre os filmes da DC Ou os filmes da Marvel Sim Fazemos Então fica com a gente Fica com o All Blue Fica com o All Blue Até a próxima Aê meus queridos Nesse vídeo aqui embaixo Tu descobre como ajudar o All Blue A evoluir E de quebra Entrar para o QG Aquele grupo do Facebook Em que eu interajo Com todo mundo E Confira também Um dos últimos vídeos Aqui do All Blue Dá o play aí Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Para não perder nada E clica no sininho